está funcionando apenas na capital paulista, mas o objetivo é estender as audiências de custódia para o país inteiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, está fazendo algumas visitas internacionais para apresentar o processo eleitoral brasileiro e discutir projetos de cooperação entre estes países. Ele começou a visita pela Índia, hoje está reunido com representantes do Judiciário na Espanha. Na Suécia, entre outros temas, discutiu a adesão do Brasil ao Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral, o IDEA. O repórter Henrique Amaral tem mais detalhes. No encontro com o secretário-geral do IDEA, Ives Leterme, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, falou sobre a solicitação feita ao Itamaraty para início do trâmite para a adesão do Brasil ao Instituto. O secretário reafirmou o interesse em ter o Brasil como membro. Na oportunidade, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral também discutiu o plano de colaboração entre TSE e IDEA para o bienio de 2015 e 2016. O ministro Dias Toffoli também deu uma palestra sobre processo eleitoral brasileiro e esclareceu dúvidas sobre temas como sistema eletrônico de votação e financiamento eleitoral no Brasil. Representantes de empresários...